O pai na sala. Temos de apanhar um autocarro, que é a nossa única esperança basicamente. E temos mesmo de apanhar este autocarro, senão não voltamos para casa. Rezem por nós. Já chegamos a Tallinn, na Estónia. E vejam aqui o que é que nós fizemos. Um coelhinho. Não, não vamos dar as cofitas, mas está giro. Já chegamos ao nosso quarto, acho que está para ver porque já não estou todo agasalhado. Eu vou-vos dar assim uma tour rápida. Casa de banho, um lavatório, um grande chuveiro. E as nossas malas, aqui uma secretária. Esta grandiosa cama, a vista. Como podem ver, está bem branquinho. Aqui é um síndrome comercial. É o porto, acho eu, as docas. Uma tacinha com fruta. E aqui um champanhe. Ah pois. Vamos arrumar aqui as coisas e depois vamos explorar o centro da cidade que, apesar de estar muito frio, temos de aproveitar o tempo. Entramos agora aqui numa loja que é a Kalev Chocolate Shop. E se tu adoras chocolate, isto para ti é o paraíso. E já saímos então da loja do chocolate, comprámos assim um saco com mini-chocolates. E depois também colhemos aqui duas coisinhas de chocolate, dois pacotes. Depois estávamos a ir embora, mas ainda voltámos para trás. Para quê? Para ir buscar isto, que são cajus, banhados e chocolate. E dá uma promoção ainda para cima. Já volto a mostrar que quando estivemos ao pé de algo realmente interessante, porque agora é só neve e tentar não cair. Não, afinal ainda não chegámos a nenhum sítio interessante, mas queria só dizer que tanto na Litvânia, como na Letónia, como aqui na Estónia, eles ainda não tiraram as decorações de Natal e nós estamos a falar que nós estamos aqui no final de Janeiro, quase no início de Fevereiro. Mas isso dá um aspecto muito fixe à cidade. E olhem aqui o que é que está atrás de mim. Uma árvore de Natal gigante. Já, muito fixe. Agora sim, vivemos num sítio, num monumento, num sítio assim mais interessante. Ou então num café, porque como podem ver pelo meu nariz e pelas minhas mãos, está muito frio. Ah, e está ali o Pai Natal. Até já. Portanto, fizemos aqui uma pausa num café. E é um café chamado Mayashmok. E pedimos então aqui umas sobremesas de chocolate. Temos aqui assim um bolo que tem frambuesa. E depois aqui é chocolate, não é? E depois olhem este. É bom? Não. Vou provar. É muito bom. Acho que tem chocolate em pó. E depois como está fresquinho ali no meio, dá assim um toque espetacular. Também é bom. A frambuesa de alho também é uma frescura muito boa, mas sinceramente, aquele ali é o meu preferido. É mesmo muito bom, eu adoro este. Só que é mais normal. Não me feres daquele. Já, só porque é mais diferente. Este é o vencedor. Chegámos agora aqui a um monumento bastante conhecido, que é a Catedral Alexander. Só lembrar que é um monumento da Rússia, ainda de Índia, este tipo de faz mal. Estamos agora aqui no jardim, a Catedral de Alimentares, a do Catedral Alexander que acabamos de estar. E este jardim, como está cheio de neve, está assim com um ambiente espetacular. Vejam só. Tudo repleto de neve. Dá um ar muito fixe. Pensa rápido. Ai caralho. Entretanto, viemos aqui a um centro comercial. E então acabamos por vir aqui comer a esta cadeia de fast food chamada Esburger, que basicamente é uma cadeia de fast food finlandesa e que é a maior cadeia de fast food na Finlândia e tanto nos países em que nós estivemos, Estónia, Letónia e Lituânia, sendo maior que o McDonald's. Sim, é verdade. E por isso, quisemos aqui provar. Então o que é que eu pedi? Pedi este hambúrguer gigante, que basicamente deve ser... Ai, meu Deus, tanto molho. É mais ou menos um Big Mac. Estão a ver? Tipo, tem ali a salada, tem ali a carne, tem a boda-murco. E o melhor tudo é que estava em promoção. Poupámos aqui um euro e meio, com uma mini Coca-Cola e também aqui umas batatas, mas que são bem poucas, como podem ver. Outra cena é que temos pagado 30 cêntimos pelo ketchup. Depois, ainda pedimos aqui uns onion rings, uns aros de cebola, que também vem acompanhado com um molho, maionese com pepino. Bem, para o oficial do hambúrguer, aqui... Epá, eu diria que o McDonald's é melhor. Ah, já para não falar do facto que, supostamente isto é fast food, mas demorou 15 minutos. Nós tivemos 15 minutos à espera para este hambúrguer, que ainda por cima está seco. E agora, já agora, vamos provar as onion rings, aqui com vocês. Oh! Estão boas? O sabor é um bocado intenso a cebola. Tipo, demasiado sabor a cebola. Vamos dar um... Epá, essa obede é mal com classificações. Mas, eu vou dizer um 6,5. O que é que parece? Tendo em conta que o McDonald's é quanto. Ah, pois. Tendo em conta que... Se imagina, se tu puseste o McDonald's a 10... Não. Eu dava 6 a isto. Ok, pronto. Vá, tem a avaliação. Já chegámos ao nosso hotel, ao nosso quarto, mais especificamente, como conseguem ver. E porque é que já estamos num hotel, pergunto a vocês, depois daquela refeição, o que é que falta mesmo? Qual é que é a cereja no topo do bolo? É, claramente, o nosso champanhezinho e as nossas frutinhas aqui oferecidas pelo hotel, que vamos agora provar, acompanhado com este champanhe. Ah, pois. Eu disse aqui, agora é hora de ser exaltados. Portanto, vamos aproveitar, beber o nosso champanhezinho, comer as nossas uvinhas e amanhã é outro dia. Portanto, até amanhã, pessoal. Vemo-nos amanhã. Bom dia, pessoal. Estamos aqui, mais um dia, aqui em Tallinn, na realidade, e infelizmente é o último dia e estamos agora aqui num miradouro que tem o nome mais de plataforma aqui, mas dá para ver a cidade de Tallinn toda daqui de cima. Toda, mais ou menos, mas é muito fixe. E ainda por cima, como está de neve, a cidade está branquinha. Portanto, vou virar a câmera para vos mostrar. Olhem só. Tudo branquinho, cheio de neve. Esta parte aqui da cidade é a cidade velha. E nós estávamos hospedados na cidade nova. Portanto, no centro, mais para o pé das docas, da cidade nova. Mas na cidade velha é que vocês têm a maior parte dos monumentos, como podem ver aqui. Estão a ver este círculo? É a cidade velha? Ui. Este círculo, pronto, whatever. E todos estes monumentos estão aqui na cidade velha. Que já agora tem o nome de... Epá, isto com a câmera assim é complicado. Vanallin. Old Town. Olhem aqui o que é que encontramos. Um cano em que a água está completamente congelada. Ah, pois, porque eu não vos disse, mas hoje está mais frio do que ontem. Hoje estão tipo... Acho que agora está a menos 4 graus. E à noite teve menos 7. Portanto, também é muito frio. Pronto, chegamos então aqui ao sítio das fotos características aqui em Tallinn, Old Town. Que é esta parede aqui que diz. The times we had. Infelizmente já está um bocado gráfico e está a dar mais. E portanto, já não tem tanta piada. Mas aqui também a vista é melhor do que a que eu mostrei há bocado, Danielson. Temos ali uma grua. Porque está a ver obras. O que estragam um bocadinho, mas... Oi, meu dedo. E olhem o céu ali. Que boia é fecha. Chegamos agora ali em cima. E agora estamos aqui neste parque todo cheio de neve. E hoje ainda por cima à tarde vai nevar imenso. Portanto, temos de estar preparados. Portanto, viemos agora aqui a almoçar a um café que nós vimos que era muito recomendado aqui em Tallinn. Não é muito no centro. É um bocado mais afastado. E portanto, nós que tivemos devido transportes públicos, o que demorou um bocadinho. Mas uma coisa positiva aqui em Tallinn é que, se vocês forem estudantes, isto aplica-se não só ao Tallinn, mas a muitas partes do mundo. Aproveita para ver já, porque tu tens muitos descontos. E aqui Tallinn não é exceção. Então tu tens 50% de desconto no bilhete de comboio. De comboio, de autocarro, de transportes públicos. Portanto, em vez de ser um euro e meio, 75 cêntimos. O que dá para uma hora de transporte. Já para não falar de que, se tu vives aqui em Tallinn, não pagas transportes. Mas, agora passando aqui para o almoço, temos aqui este café que se chama Grenca. E então pedimos aqui este prato, que tem um aspecto muito bom e muito saudável, o que também é muito positivo. E depois a Paty pediu aqui também uma Grenca com Mozzarella de Búfalo e também com Tomate Chéry, que tem um ótimo aspecto. Também vimos que Grenca significa pão frito. E portanto, vamos agora provar. Fomos agora ali a umas cascatas, que estavam assim meio congeladas. Nós estávamos à espera que estivessem todas congeladas, mas faltava um bocadinho. E isto fica no meio do nada. Portanto, nós pensámos em vir transportes públicos, só que demorava muito. E nós temos de apanhar o voo, então acabámos por chamar um Bolt. E agora temos de voltar para trás e temos de apanhar um autocarro, que é a nossa única esperança basicamente. E como podem ver atrás de mim, estamos a andar mesmo no meio do nada. E ainda por cima está a nevar. E portanto, temos de nos despachar porque está muito frio, está a nevar. E temos mesmo de apanhar este autocarro, senão não voltamos para casa. Já para não falar de que estamos a andar no meio de neve, mesmo neve funda, olhem. Olhem para isto. E o caminho é todo assim, no meio do nada. Oh my God, rezem por nós para que consigamos apanhar o autocarro a tempo. Como podem ver, conseguimos chegar ao autocarro. E ainda bem, porque o autocarro chegou mesmo quando nós chegámos à paragem. E se nós tivéssemos chegado dois minutos mais atrasados, tínhamos perdido o autocarro. E o próximo autocarro que iria para o centro de Tallinn, que é onde nós estamos a ir para depois ir para o aeroporto, chegava às 8h50 da manhã. Portanto, podíamos ter ficado lá a noite inteira. Não, provavelmente tínhamos chamado um Uber, mas pá, obrigado a toda a gente que rezou para que nós apanhássemos autocarro e que sobrevivessemos àquele caminho da neve. Agora provavelmente também vamos ter trocado meia, porque temos os pés encharcados da neve, mas o que importa é que estamos a ir para casa. Isolá! Espero que tenham gostado não só deste vídeo como todos os vídeos destas viagens aos países bálticos. Já sabem, se tiverem alguma dúvida, alguma cena que nós não dissemos, que queiram saber sobre viajar para os países bálticos, dizer aí em baixo, nos comentários, nós respondemos. Deixem like, subscrevam o canal, ativem o sininho. E é isso, mais uma vez espero que tenham gostado. Podemos não ter gravado muita coisa, porque estava mesmo muito frio, portanto nós tentámos gravar o máximo possível, mas com o frio era um bocado imensível de gravar, porque as mãos deviam estar nos bolsos e não agarrar na câmera. Mas nós tentámos gravar, portanto, tem aí tudo o que nós conseguimos. Tchau!